Eu entro no quarto e vejo sua mala fechada no chão E no ar da roupa vejo o mundo de solidão Doeu de mais no coração E na geladeira um beijo dizendo que só vai voltar Pra buscar as coisas que não deu pra levar E se for sair deixa a chave no mesmo lugar E na despedida Como é que vou beijar seu rosto se já beijei sua boca Como é que vou te abraçar vestida se já te abracei sem roupa Como é que vou abrir aquela porta e te deixar sair Como é que eu vou dividir um corpo que era inteiro exclusivo só pra mim E na despedida Como é que vou beijar seu rosto se já beijei sua boca Como é que vou te abraçar vestida se já te abracei sem roupa Como é que vou abrir aquela porta e te deixar sair Como é que eu vou dividir um corpo que era inteiro exclusivo só pra mim Ainda não tô preparado pra me despedir E na geladeira um beijo dizendo que só vai voltar Pra buscar as coisas que não deu pra levar E se for sair deixa a chave no mesmo lugar E na despedida E na despedida Como é que vou beijar seu rosto se já beijei sua boca Como é que vou te abraçar vestida se já te abracei sem roupa Como é que vou abrir aquela porta e te deixar sair Como é que eu vou dividir um corpo que era inteiro exclusivo só pra mim E na despedida Como é que vou beijar seu rosto se já beijei sua boca Como é que vou te abraçar vestida se já te abracei sem roupa Como é que vou abrir aquela porta e te deixar sair Como é que eu vou dividir um corpo que era inteiro exclusivo só pra mim Ainda não tô preparado pra me despedir Não, mas é que vou conferir um corpo que era inteiro exclusivo só pra mim Fogo de bronzdir Porque eu estou aqui no mesmo Então eu estou aqui no mesmo Como é que eu vou fazer O que me ouve, por que que você não atende esse telefone? Por que você evita até meu nome? Tô precisando tanto de você Me escuta, é que eu não sei amar pela metade Eu quero alguém que ame de verdade Não vou chorar de novo por você Eu mudei Não tem por que não posso ficar longe de você Quero te olhar nos olhos e te fazer perceber Que a vida só importa se você estiver comigo Eu não sei Eu já quebrei a cara acreditando em você Vou me recuperando e o que eu quero é viver É melhor daqui pra frente ser somente amigo Para com isso, perdoe o meu jeito Eu não sou perfeito, mas amo você Diz que me aceita E a gente se ajeita Eu só te aceito se for do meu jeito Se você quiser vai ter que ser assim Então tá combinado Eu cuido de você Você é você e mim Eu mudei 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 porque não posso ficar longe de você Quero te olhar nos olhos e te fazer perceber Que a vida só importa se você estiver comigo Eu não sei Eu não sei Eu já quebrei a cara acreditando em você Tô me recuperando e o que eu quero é viver É melhor daqui pra frente ser somente amigo Para com isso, perdoe o meu jeito Para com isso, perdoe o meu jeito Eu não sou perfeito, mas amo você Diz que me aceito Diz que me aceita Se for do meu jeito, se você quiser vai ter que ser assim Então tá combinado, eu cuido de você, você de mim Precisamos falar sério, vamos conversar Não temos tempo um pro outro, pra gente se amar O nosso amor era tão lindo quando começou Hoje você tá tão fria, não tem mais calor Hoje quero uma resposta, uma decisão Não posso ficar iludindo meu coração Eu tiro o tempo do tempo, pra gente se amar Não vamos brincar com o tempo, o tempo pode passar Eu tiro o tempo do tempo, pra gente se amar Não vamos brincar com o tempo, o tempo pode passar Precisamos falar sério, vamos conversar Não temos tempo um pro outro, pra gente se amar O nosso amor era tão lindo quando começou Hoje você tá tão fria, não tem mais calor Hoje eu quero uma resposta, uma decisão Eu tiro o tempo do tempo, pra gente se amar Não vamos brincar com o tempo, o tempo pode passar Eu tiro o tempo do tempo, pra gente se amar Nós vamos brincar com o tempo, o tempo pode passar Eu tiro o tempo do tempo, pra gente se amar Eu tiro o tempo, pra gente se amar Você não se importa de me ver chorar Você não se importa de me ver chorar Pra eu não se importa, pra gente se amar Pra eu não te esquecer Pra o meu coração não mudar de boda Reza aí Putz, se eu resolver tirar você da minha vida É saudade misturada com bebida É sofrência garantida Reza aí Reza aí Você não se importa de me ver chorar Você não se importa de me ver chorar Você não se importa de me ver chorar É... Mas sei que um dia eu vou superar É essa maré Que está batendo aqui Que está batendo aqui Tá machucando sim Mas vai passar Mas vai passar Você pode esperar Reza aí Reza aí Reza aí Pra eu não encontrar ninguém melhor do que você Reza aí Pra eu não te esquecer Pra o meu coração não mudar de dona Reza aí Putz, se eu resolver tirar você da minha vida É saudade misturada com bebida É sofrência garantida Reza aí Pra eu não encontrar ninguém melhor do que você Reza aí Pra eu não te esquecer Pra o meu coração não mudar de dona Reza aí Putz, se eu resolver tirar você da minha vida É saudade misturada com bebida É sofrência garantida Reza aí Eu mudei a minha vida Só pensando em você Sofri demais na solidão E você não quis nem saber Te procurei em todo lugar Mas eu não te reencontrei Sozinho nas madrugadas Só Deus sabe o que passei Hoje você quer voltar Implorando o meu perdão Esqueceu do que me fez Esqueceu do que me fez Esqueceu do que me fez Entre nós não tem mais solução Agora que te esqueci Você tá querendo voltar O seu tempo já passou O seu tempo já passou Já tenho outro em seu lugar Seu amor já passou Junto com sua maldade Seu amor já passou Pior que nem ficou saudável Pior que nem ficou saudável Seu amor já passou Seu amor já passou Junto com sua maldade Junto com sua maldade Seu amor já passou E aqui nem ficou saudável E aqui nem ficou saudável Junto com sua maldade Mas não passou Mas não passou de uma ilusão Em uns momentos me fazia feliz Em outros feria o meu coração Oh, 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 oh Te amar já não consigo mais Nem sinto mais falta de você Hoje tenho alguém que me ama Que me adora e me dá prazer Hoje tenho alguém que me ama Que me adora e me dá prazer Você bagunçou minha vida Me deixando num beco sem saída Mas consegui te esquecer Eu não quero mais nada contigo Não passamos de simples amigos Eu cansei de sofrer Você se foi de mim Porque te amar não me faz bem E agora eu vou viver Feliz com outro alguém Você se foi de mim Porque te amar não me faz bem E agora eu vou viver Feliz com outro alguém Te amar já não consigo mais Nem sinto mais falta de você Hoje eu tenho alguém Hoje eu tenho alguém que me ama Que me adora e que me dá prazer Hoje eu tenho alguém que me ama Que me adora e que me dá prazer Você bagunçou minha vida Me deixando num beco sem saída Mas consegui te esquecer Mas consegui te esquecer Eu não quero mais nada contigo Não passamos de simples amigos Não passamos de simples amigos Eu cansei de sofrer Você se foi de mim Você se foi de mim Porque te amar não me faz bem E agora eu vou viver Feliz com outro alguém Você se foi de mim Porque te amar não me faz bem E agora eu vou viver E agora eu vou viver Feliz com outro alguém A Lucas é pensada em nós dois Fiz uma viagem Fiz uma viagem e voltei no tempo Quando percebi que já foi De um arrependimento Se não fosse tampado e pra gente voltar Se o orgulho acontece o que ia apelar Eu queria somente Eu queria somente uma noite contigo outra vez E te dar o amor que eu nunca te dei São quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua Me vejo em outros braços que não são o seu Buscando aquele amor que era seu e meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora meu prazer tá sem você do lado E quando chego em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Oh saudade, oh deu medo De nunca mais sentir seu beijo Oh saudade, oh deu medo De nunca mais sentir seu beijo Tava em casa pensando em nós dois Fiz uma viagem e voltei no tempo Quando percebi que já foi De um arrependimento Se não fosse tampado e pra gente voltar Se o orgulho confessa o que ia apelar Eu queria somente uma noite contigo outra vez E te dar o amor que eu nunca te dei São quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua Me vejo em outros braços Me vejo em outros braços que não são seus Buscando aquele amor que era seu e meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora o meu prazer tá sem você do lado E quando chego em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Oh saudade, oh deu medo De nunca mais sentir seu beijo Oh saudade, oh deu medo De nunca mais sentir seu beijo Oh saudade, oh deu medo De nunca mais sentir seu beijo Eu vou beber de novo A minha casa é a rua Tô chanado demais E eu encher a cara Culpa é toda sua Eu vou beber de novo A minha casa é a rua Tô chanado demais E eu encher a cara Culpa é toda sua Já faz mais de um mês Que ela foi embora Só pra me machucar Só pra me machucar Diz que não vai voltar E o que que eu faço agora? Ô vida bagunçada Deus me mostra uma saída Tô tentando esquecer Mas ela ainda é O grande amor da minha vida Eu vou beber de novo A minha casa é a rua A minha casa é a rua Tô chanado demais E eu encher a cara A culpa é toda sua Eu vou beber de novo A minha casa A minha casa é a rua Tô chanado demais Se eu encher a cara A culpa é toda sua A minha casa é a rua Já faz mais de um mês Que ela foi embora E ela foi embora Só pra me machucar Diz que não vai voltar E o que que eu faço agora E o que que eu faço agora? Ô vida bagunçada Deus me mostra uma saída Tô tentando esquecer Tô tentando esquecer Mas ela ainda é O grande amor da minha vida Eu vou beber de novo A minha casa é a rua Tô chanado demais Se eu encher a cara A culpa é toda sua Eu vou beber de novo A minha casa é a rua Tô chanado demais Se eu encher a cara A culpa é toda sua Você não sabe a falta que me faz Seu cheiro ainda está em mim Confesso não aguento mais Preciso de você aqui Essa distância que me deixa louco Essa saudade me devora Não faz isso comigo Juntas coisas eu venho embora Não faz isso comigo Juntas coisas eu venho embora Mas se não voltar Sei que vou chorar Sei que vou sofrer Estou morrendo a pouco De saudades de você Mas se não voltar Não sabe a falta que me faz Não sabe a falta que me faz Seu cheiro ainda está em mim Juntas coisas eu venho embora Mas se não voltar Mas se não voltar Sei que vou chorar Já sei que vou sofrer Estou morrendo aos poucos De saudades de você Estou morrendo aos poucos De saudades de você Já é tarde amor Estou sofrendo à madrugada Eu não dormi Eu não dormi quase nada Esperando por você Mas você Mas você não vem Me tirar dessa paixão Pobre do meu coração Não aguenta mais sofrer Não aguenta mais sofrer Vou esperar outro dia Pra fugir da solidão Preciso encontrar alguém Preciso encontrar alguém Que me dê seu coração Pra quando você chegar Ter alguém no seu lugar Aí você vai sentir a dor De quem vive a respirar Já é tarde amor Estou sofrendo à madrugada Eu não dormi quase nada Esperando por você Esperando por você Mas você não vem Me tirar dessa paixão Pobre do meu coração Não aguenta mais sofrer Vou esperar outro dia Pra fugir da solidão Preciso encontrar alguém Preciso encontrar alguém Que me dê seu coração Pra quando você chegar Ter alguém no seu lugar Aí você vai sentir a dor De quem vive a respirar Aí você vai sentir a dor De quem vive a respirar Aí você vai sentir a dor De quem vive a respirar Toda vez que eu te encontro é assim Sinto uma vontade Sinto uma vontade doida em mim Eu enlouqueço Tantas coisas Tantas coisas tenho pra te falar Eu sinto Eu sinto mais na hora não dá Eu sinto mais Eu sinto mais Por tudo que eu não sei dizer Há muito tempo que eu te amo Sem você saber Há muito tempo que eu te quero Eu só você Desejo você Desejo você Meu jeito Meu jeito já te contou tudo O que eu não sei dizer Meu jeito já te contou tudo O que eu não sei dizer Meu jeito já te contou Tudo que eu não sei dizer Se tá pensando em voar Na direção de me amar Voa, voa Não tenha medo de dizer que quer Vamos fazer o que você quiser Voa, voa E serei eu que um dia então Vou te fazer delirar de paixão Nesse prazer somos eu e você Vamos voar No colorido pintado de céu No voo livre de nuvens de mel No paraíso só eu e você Vamos voar Mais adiante vai Sentiu o quanto se apaixonou Voa comigo Vivo e vem Seremos dois corvinhos de amor De amor Se tá pensando em voar Voar na direção de me amar Voa, voa Não tenha medo de dizer que quer Vamos fazer o que você quiser Voa, voa E serei eu que um dia então Vou te fazer delirar de paixão Desse prazer somos eu e você Vamos voar Vamos voar No colorido pintado de céu No voo livre de nuvens de mel No paraíso só eu e você Vamos voar Mais adiante vai Sentiu o quanto se apaixonou Voa comigo Vivo e vem Seremos dois corvinhos de amor Mais adiante vai Sentiu o quanto se apaixonou Voa comigo Vivo e vem Seremos dois corvinhos de amor De amor Oh, oh, oh Seremos dois corvinhos de amor Meus amigos de bar É hora de ir Não dá pra ficar Quero me desculpar Eu tenho que sair Meu amor já ligou No meu celular Ela está com saudade Morrendo de vontade Querendo me amar Sustenda a saideira Por favor Vou tomar uma dose De amor Se o meu amor me chama Lá vou eu Me delirar de amor Cair nos braços seus O nosso caso é pura emoção Amor que vai direto ao coração Seu corpo tem calor Me aquece Seu beijo me enlouquece Me mata de paixão Seu amor me chama Meu amor já ligou no meu celular Ela está com saudade, morrendo de vontade E querendo me amar Suspenda a saideira, por favor Ou toma uma dose de amor Se o meu amor me chama, lá vou eu Me delirar de amor Cair nos braços seus O nosso caso é pura emoção Amor que vai direto ao coração Seu corpo tem calor, me aquece Seu beijo me enlouquece Me mata de paixão Eu estou apaixonado Dependente e dominado Comendo na sua mão Eu chegando, ela saindo Eu chorando, ela sorrindo Ô mulher sem coração Eu chegando, ela saindo Eu chorando, ela sorrindo Ô mulher sem coração Já estou de cara lisa Quanto mais ela me pisa Aumenta a minha paixão Eu passar por tudo isso Só pode ser um feitiço Ô mulher sem coração Eu passar por tudo isso Só pode ser um feitiço Ô mulher sem coração Já joguei, esqueci dela Mas quando eu encontro ela Eu caio em tentação Assim vou levando a vida Gostando dessa bandida Ô mulher sem coração Assim vou levando a vida Gostando dessa bandida Ô mulher sem coração Quando eu vou para as vaquejadas Volto sem troféu, sem nada Ela tira a minha atenção Por ela eu bebo cachaça Não derrubo o boi na faixa Ô mulher sem coração Por ela eu bebo cachaça Não derrubo o boi na faixa Ô mulher sem coração Por ela eu bebo cachaça Não derrubo o boi na faixa Ô mulher sem coração Eu bebo cachaça Não derrubo o boi na faixa Você passou da conta Dessa vez não tem mais volta Não sou palhaço nem brinquedo Solta ali a porta Sai agora por favor Viva sua vida Eu fico aqui vai ser melhor que isso Ninguém duvida Posso até ter algumas crises e recaídas Querer saber de você e alongar suas amigas Mas isso não quer dizer Eu lhe queira de novo Eu sei que é só relance de saudade Detalhe de um lance que passou Mesmo a carne sendo fraca Seu tempo passou E se você quiser saber Se vou ficar bem talvez Mais difícil do que te esquecer É esquecer o que você me fez Posso até ter algumas crises e recaídas E se você quiser saber Se vou ficar bem talvez Mais difícil do que te esquecer É esquecer o que você me fez Posso até ter algumas crises e recaídas Querer saber de você e alongar suas amigas Mas isso não quer dizer Que eu lhe queira de novo Eu sei que é só relance de saudade Detalhes de um lance que passou Mesmo a carne sendo fraca Seu tempo passou E se você quiser saber Se vou ficar bem talvez Se vou ficar bem talvez Mais difícil do que te esquecer É esquecer o que você me fez Se você quiser saber Se vou ficar bem talvez Mais difícil do que te esquecer É esquecer o que você me fez É esquecer o que você me fez Por que que foge de mim No começo não era assim A gente tinha muito amor Ainda bem que não acabou Não me deixe carente De amor Decidi que eu vou te deixar Toda vez que eu te quero Minha vida te implorar Não suporto grave de amor Não me deixe carente Por favor Senão eu vou embora Não volto mais Não volto mais Eu não volto mais Senão eu vou embora Não volto mais Não volto mais Não volto mais Eu não volto mais Nosso corpo grave de amor Não me deixe carente Por favor Por que que foge de mim No começo não era assim A gente tinha muito amor Ainda bem que não acabou Não me deixe carente De amor Decidi que eu vou te deixar Toda vez que eu te quero Minha vida te implorar Não suporto grave de amor Não me deixe carente Por favor Senão eu vou embora Não volto mais Não volto mais Eu não volto mais Senão eu vou embora Não volto mais Não volto mais Não volto mais Eu não volto mais Nosso corpo grave de amor Não me deixe carente Por favor Não me deixe carente De amor Por favor Minha galera vem pra cá E agora eu vou mostrar Eu criei um novo estilo Que a moçada vai adorar É a dança do ruído E também da peneirinha E o cabra pra sabão Tem que mexer a agonia E a mulher pra ser melhor Tem que quebrar a sadeira Pra ficar melhor ainda Me agarrala na peneira Na peneira Na peneira Na peneira E na peneira E na fnira, na fnira, na fnira, na fnira Minha galera vem pra cá E agora eu vou mostrar Eu criei um novo estilo Que a moçada vai adorar, é a dança do moído E também da peneirinha, e o cabra pra ser bom Tem que mexer a gudinha, e a mulher pra ser melhor Tem que quebrar as sadeiras, pra ficar melhor ainda Me agarrar na peneira, na peneira, na peneira, na peneira, na peneira É na peneira, na peneira, na peneira, na peneira É na peneira, na peneira, na peneira, na peneira, na peneira É na peneira, na peneira, na peneira, na peneira, na peneira É na peneira, na peneira, na peneira, na peneira É na peneira, na peneira, na peneira, na peneira O meu amor foi fora, eu fiquei aqui jogado O meu peito está ferido, meu coração transpassado Deixei a vida de gado, desprezei a minha cela E hoje é por causa dela que eu vivo embriagado Deixei a vida de gado, desprezei a minha cela E hoje é por causa dela que eu vivo embriagado O que será da minha vida sem ela do meu lado? Tô em busca da razão, da minha felicidade Apaixonado por o que der e vim é O que o homem não faz pelo amor de uma mulher? Apaixonado por o que der e vim é O que o homem não faz pelo amor de uma mulher? Bota a cachaça pro vaqueiro, pro vaqueiro Quer beber, quer beber, quer beber Bota a cela no cavalo que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr Samponeiro puxa o fólo que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Um litro de uísque eu tô levando é de caixa Vou fazer cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar um desmanteio Meu paredão na pistola sem a farra do vaqueiro Um litro de uísque eu tô levando é de caixa Vou fazer cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar um desmanteio Meu paredão na pistola sem a farra do vaqueiro Bota a cachaça pro vaqueiro, pro vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber Bota a cela no cavalo que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr Saboneiro puxa o fólo que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Litro de uísque eu tô levando é de caixa Vou fazer cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar um desmanteio Meu paredão na pistola sem a farra do vaqueiro Um litro de uísque eu tô levando é de caixa Vou fazer cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar um desmanteio Meu paredão na pistola sem a farra do vaqueiro Bota a cachaça pro vaqueiro, pro vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber Bota a cela no cavalo que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr Saboneiro puxa o fólo que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Sou um homem esse momento Também quero ser amado Não existe nesse mundo ninguém mais apaixonado Toda noite estou aqui só pra ver a minha amada Por isso todos me chamam caranhão da madrugada Eu sou seu homem, eu sou seu cacho Sou quem te ama, não me engano Eu sou seu macho, machucado de paixão E solidão Eu estou desconfiado E existe outro alguém mais um homem apaixonado Não divide o que tem Eu sou mesmo um egoísta E não te troco por nada Por isso todos me chamam caranhão da madrugada Eu sou seu homem, eu sou seu cacho Eu sou seu cacho, sou quem te ama, não me engano Eu sou seu macho, machucado de paixão Eu sou seu macho, machucado de paixão E solidão Deus me� Machucado de paixão, de solidão Música Hoje eu acordei, pensando em você Já fiz de tudo e não consigo te esquecer Não está sendo fácil, o amor me faz lembrar Mas o meu coração, não aceita outra em seu lugar Me dê mais uma chance, de provar minha paixão Me ajude a salvar, o meu coração Eu te amo Não consigo te esquecer Vem me amar Eu sou louco por você Eu te amo Eu te amo Não consigo te esquecer Vem me amar Eu sou louco por você Música Hoje eu acordei, pensando em você Já fiz de tudo e não consigo te esquecer Não está sendo fácil, o amor me faz lembrar Mas o meu coração, não aceita outra em seu lugar Me dê mais uma chance, de provar minha paixão Me ajude a salvar, o meu coração Me ajude a salvar, o meu pobre coração Eu sou louco por você Eu sou louco por você Eu te amo Não consigo te esquecer Vem me amar Eu sou louco por você Eu sou louco por você Responsabilista Aí eu acabo com a minha tristeza Se eu lhe pegar de novo Vem legítima defesa Quem pensa que o homem não enxerga É que não sabe o que eu estou passando É que não sabe o que eu estou passando Pois sei que aqui comigo a história é longa Pega um copo e beber enquanto eu vou contando A minha autoestima está em baixa E a mala está atrás desse balcão Aliança joguei dentro de um moeiro E ao invés de mergulhar no brigadeiro Vivo preso pra esquecer essa paixão Eu quebrei a casa Dei o mande louco Batei na cara dela Rasguei sua roupa E o seu celular Com mensagem de amante Joguei pela janela Avisa sua mãe O porteiro e o amigo Se vier atrás Não me responsabilizo Aí eu acabo com a minha tristeza Se eu lhe pegar de novo Sem legítima defesa Quem pensa que amei não me enxaca É que não sabe o que eu estou passando Pois sei que aqui comigo a história é longa Pega um copo e beber enquanto eu vou contando A minha autoestima está em baixa E a mala está atrás desse balcão Aliança joguei dentro de um moeiro E ao invés de mergulhar no brigadeiro Vivo preso pra esquecer essa paixão Eu quebrei a casa Dei o mande louco Batei na cara dela Rasguei sua roupa E o seu celular Com mensagem de amante Joguei pela janela Avisa sua mãe O porteiro e o amigo Se vier atrás Não me responsabilizo Aí eu acabo com a minha tristeza Se eu lhe pegar de novo Em legítima defesa E o seu celular Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto